Demorou, agora a gente vai conhecer melhor o seu João. Ai, que fofo, né? É, como nós vimos aí no começo do programa, ele está com 72 anos de idade, 72 anos. Ele ganha a vida vendendo picolés nas ruas de Aracatuba. E o seu João ficou muito conhecido, conhecido até nacionalmente, depois que o Sargento André postou um vídeo dele em uma rede social contando a história de vida dele, sabia? Ah, e o Sargento André, ele já é figurinha carimbada aqui no Bem na Hora, porque ele vive fazendo essas ações do Bem aí para ajudar várias pessoas, né? E dessa vez foi o seu João, que foi o surveteiro, que cruzou o caminho do policial e viu a vida dele mudar. Vamos ver? Vamos ver. Beleza, pode rodar. Segura. O seu João tem 72 anos, um exemplo de carisma e humildade. Mesmo com dificuldades para andar, ele trabalha vendendo picolés de sol a sol pelas ruas de Aracatuba. Cena que chamou a atenção do André, que decidiu gravar um vídeo. O senhorzinho passa todo dia aqui na porta vendendo sorvete. Melhor dificuldade dele para vender, para ganhar 30 reais por dia. Como o senhor chama? Seu nome? Não, meu nome é João. Olha o João, ó. Arrematamos tudo o sorvete dele aqui, hoje, né? Está indo embora mais cedo agora, né? Não, não. Ficou feliz ou não? Não. Ele é deficiente auditivo e deficiente também físico. Ele tem problema nas pernas, dificuldade para andar, então ele caminha muito pela cidade, né? Tentando vender. E aí eu via ele naquele esforço, com calor, com sol, que aqui é na nossa região muito quente, né? Ele lá vendendo sorvetinho dele sempre, aquela rotina, né? Depois conversando com o dono da sorveteria, né? Que dá o serviço para ele. Ele falou que é um funcionário fiel, né? Que vai todos os dias, que não falta. Diferente de pessoas novas, né? Que vão pedir uma oportunidade e acaba indo um, dois dias e some, né? O vídeo gravado pelo André, que é policial militar, viralizou. Foi parar em uma página do Instagram que publica histórias de superação e foi visto por milhares de pessoas. Eu via que ele tinha bastante sorvete ainda que não tinha vendido, né? Pensei, já estava no finalzinho da tarde, não vendeu muito. Aí tocou no meu coração de comprar tudo, fazer um vídeo e mostrar para outras pessoas que elas podiam fazer o mesmo, né? Quando tiver condições assim, dá uma alegria para eles, pelo menos num dia. E aí eu não esperava que o vídeo fosse viralizar, ter uma repercussão assim até nacional, né? E isso mexeu com muitas pessoas, porque é uma situação que não acontece só aqui. A equipe do Bem na Hora foi conhecer melhor essa história. O senhor João mora nessa casa simples, na periferia de Arasatuba, com a esposa e dois filhos. O senhor gosta de vender o senhor picolé ou o senhor faz mesmo porque precisa? É, não precisa, né? Ajudar mais um pouco, né? Quanto que o senhor consegue ganhar por mês vendendo picolé? Ah, eu vendo aí, por semana dá para tirar uns 200, 300. Fim de semana? Ah, agora vai melhorar um pouquinho e ainda mais, né? A história de vida da família e principalmente do senhor João emocionou muita gente. Tanto que uma vaquinha virtual está sendo feita para arrecadar dinheiro para ele conseguir reformar a casa. Um sonho antigo. Eu agradeço a Deus, a Deus mesmo, Nossa Senhora Aparecida, que colocou o cabo André na nossa vida. Desse dia para cá, que a gente conheceu ele, mudou toda a nossa história. Mesmo sendo aposentado, o salário dele não é suficiente. Por isso, o senhor João resolveu vender picolés há oito anos. A rotina não é moleza. Para trabalhar, ele precisa caminhar até o ponto de ônibus. Para chegar à sorveteria, são duas conduções. Quando chega, ele prepara o carrinho com as placas de gelo e coloca os picolés, com capricho e dedicação. Cinco vezes na semana, essa é a rotina do seu João. Ele chegou na sorveteria, pegou o carrinho, encheu o carrinho com os picolés. Mas está preparado. A buzininha está pronta? Aperta a buzininha aí. A buzininha. E assim, ele vai para a luta, né, seu João? Vou para a luta. Aí o senhor sai agora, por volta de meio dia e volta a que hora? Ah, eu tenho a minha limita de gelar cinco e pouco, quase seis horas. Quase seis horas. Ele chega em casa a que hora? Só à noite? Quando chega em casa, 7h40. 7h40 da noite. E assim, seu João vai lutando, vai batalhando e vai conquistando o dia a dia. Vai lá, seu João. Bom trabalho para o senhor, viu? Deus abençoe. Essa é a luta diária do seu João para conseguir melhorar as condições da família. Ele empurra o carrinho pelas ruas de Araçatuba a tarde toda. Só vai embora quando consegue vender tudo. Um exemplo de superação e dignidade. Por que o senhor tem que trabalhar vendendo picolé? A gente não gosta de andar com a barada. Barada e ferruja, né? Ah, não. Bonitinho. É, tá aí o seu João, né? Ó. Olha lá. Lembra da infância isso aí? Lembra da infância, gente? O sorveteiro passando na rua. Passava, a gente corria para comprar uma moreninha, né, irmão? Ah, que delícia. Moreninha, era uma delícia, né? Aliás, era não. É. É. Eu sou um cara que gosta de sorvete. Eu acho... É bom demais, né? O seu João é um dos muitos brasileiros que não esperam cair do céu nada, né? Ele vai lá diante de todas as dificuldades. Não deixa a peteca cair, não. Mas o seu João também é a prova de que uma hora a recompensa de todo o esforço chega. Ou se chega e a reforma da casa deles já começou, viu? Já começou? É, em breve, graças a essa iniciativa do Sargento André, que ajuda esse monte de gente, o seu João vai estar com uma casa novinha. Ah, que bom. Um lugar bem legal para trabalhar. Que bom, que coisa boa, viu? Olha, a gente fica feliz, vai ter uma casa mais confortável, né? Para ele e para a esposa, né? E merece, né? É um brasileiro... Trabalha muito, né? Que trabalha muito, merece. Não era para estar trabalhando, né, Zé? Não, não era. Mas você vê como é que é. A aposentadoria é tão pequena que não dá para ele sustentar a família. E como a gente disse, o Sargento André já é bem conhecido aqui no programa. O André está tudo bem conhecido. Maravilhoso, né? Você sabe que ele te adora, né, Zé? Ah, é realmente. Ele é uma pessoa... Está assistindo a gente. Diferenciada. Abraço, viu, André?